Hoje eu quero que vocês vejam o convite Nunca perderam as notificações Por favor, façam isso pra mim E se inscrevam lá no meu canal, eu não sei nem notificações Pra não perder os livros novos Então, ó Filho! Que? Filho! Que? Vem olhar uma coisa aqui em cima da sua casa Quer dizer, da minha Tá bom O que é isso? É Pedro Ah, oito avalinhos Hum Será que é isso? Não, é bonito O que é isso? Um livro? Não tem nada escrito É, não tem nada escrito É, não tem nada escrito Não tem nada Mas, que tipo de peor Eu quero botar a minha Que? Baú? Uma alavanca Que? Eu tô rico, você é doido, mano, muito bom. Eu tô rico. Mas acho que não organised Estão muito lindo. como você conseguiu tudo isso, eu não sei, só que eu tô muito feliz, nossa, é só um monte de erro, dá um pouco pra mim, tá bom, vamos tomar aí metade, é, metade, ah, muito obrigado, aí, com um mogul, tô muito obrigado, também não senti, mas vou cortar enfatando não, pera, ainda sobrou, hum, nada, eu volto por tudo, Não dá um diamante Porque tem um pack de diamante Não dá um pack de diamante O Zé! Toma aí, diamante Nossa, me dá Toma Toma Ah, toma isso aí Oh, não toma Pera 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 Com ele O que vocês vão fazer no Zé? Eu vou pegar Eu vou entregar um pack de diamante pra ele Bem, ele tava precisando É E para o Zé Agora eu vou com essa comida Vou tentar achar Uma comida Não dá medo Depois de achar a comida Depois de achar Toda a comida que ele queria Mas Finalmente achei a comida Não Não, não é nem a comida Ah Ah Pai Eu achei um pouco de comida Pai Pai Pai, eu achei um pouco de comida Não 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 Um pão Um pão Pão E agora o que eu vou fazer com ele? Um guarda no baú Pão Tem um baú Quebra Aqui Quebra Um O que não era um clima Que faz isso Sobrenha Quem poderia fazer isso pra mim? Hum O que é isso aí? Estou com o meu pai. Pai! Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Então, nossa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer? O que eu posso 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 fazer?